Embora não seja a única fórmula, é uma das mais populares. Aqui, mais uma vez, como nós estamos aqui no meio estudantil também, eu lembro do poema da língua em homenagem à língua portuguesa de Olavo Pilar, que foi um dos grandes poemas da língua portuguesa, e fez muitos sonetos também, um deles é esse em homenagem à língua portuguesa. Apesar de ter os termos um pouco já indesusos, porque é um português mais antigo, mas ele é uma homenagem à língua portuguesa. Então ele diz ali, Última flor do lácio, enquanto que bela, És a um tempo esplendor que se consuma, Ouro nativo que da grande pura, a bruta mina entre os castalhos velha. Amo-te assim, desconhecido e obscura, Toupa de alto com amor, liras e gelo, Que três o trono e o silvo da procela, E o amor da saudade e da tendura. Amo o teu viço agreste, E o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo, Amo-te, ó rude e doloroso idioma. E que da voz materna ouvi, Meu filho, E em que caô e chorou no resíduo amargo, O gênio sem retorno e o amor sem briga. Isso é uma homenagem que faz a língua portuguesa. Então, como já foi comentado, O senhor Glenn Borges, Por relação à contagem da silábica, Para contar corretamente, A sílaba poética deve seguir alguns preceitos. Então, o primeiro caso ali, temos. Não se conta uma sílaba poética, Esteja após a última sílaba torna, Como foi visto em anteriormente. De todas, tem o valor de uma só sílaba poética. Duas ou mais átanas, Ou até mesmo tóricas, Podem fundir-se em uma palavra E outra formando uma só sílaba. E apresentou também esse tipo. Então, resumindo, O soneto são quatro, São dois quartentes. Um treino de 14 metros, Dois quartentes e dois terceiros. Dez cilabas, Ou seja, são dez sílabas, De contagem poética, Com rima, Em sentido completo. E geralmente, Usa-se uma ênfase, No último verso, No último terceiro, Para fechar, Fazer um fechamento, Do assunto principal, Do tema do soneto. Aqui eu fiz o soneto, De homenagem, A Santa Maria do Gente de Mara. É claro que vocês têm Muito mais dados, Melhores, Para colocar, Eu fiz baseado em pesquisa, Que tinha lá na internet, Porque eu não tinha outros dados. Santa Maria do Gente de Mara. As raízes de um povo, E o arvoredo, Se entrelaçam, Foram com a nova nação. Jequitibá, No sopé do penedro, A paisagem, Péda do garrafão. Na entrada da barra, Apita um navio, Será o fim do sufrício consentido. Quebrando audaz, O silêncio vazio, Labuta propõe um povo aguerrido. Laborando, No outono à primavera, Fé e esperança, Seu lema, Sua luta, Firme que existe, Aos reveses, Prospera. E sempre, Vios um brando, O que virá, Colhe o que implanta, Na dor a Labuta, Digno a Santa Maria do Gente de Mara. Muito bem. Obrigado. Agora, A entro com a verdade, A Santa Maria de Jequitibá, Só que aí, Já não é mais um somento, É um poema, Íbis,